Posso utilizar escape original em motor preparado? Sim, você pode, só que você tem que ficar atento a alguns pontos. Se você está montando um motor muito grande, ou seja, em relação à cilindrada original, vou pegar a 150 aqui e vou colocar ali 300 cilindradas, 250 cilindradas, eu estou alterando consideravelmente em relação à cilindrada original. Logo, o escapamento original foi projetado para 150 cilindradas, para ter um fluxo ali em cima de 150 cilindradas e ainda manter uma preservação do meio ambiente. Só que isso defasa na questão de desempenho, perco desempenho com o escapamento original. Só que tem um grande risco em utilizar o escapamento original, que é a contrapressão. Como eu tenho mais pressão saindo aqui pelos gases de escapamento, esse escapamento por ser fechado, ele gera uma contrapressão sobre a cabeça do pistão. E isso pode danificar o seu motor. Se vai utilizar escapamento original, não faça uma preparação grande no seu motor em relação à cilindrada original. Faça uma preparação mais leve, baixa taxa de compressão. Porque se você utiliza um escapamento original com a preparação mais pesada aqui no seu motor, isso pode trazer quebras para o seu motor preparado. Beleza? Gostou dessa dica? Me segue aqui para mais vídeos como esse.